Bom dia, amigos. Tudo bem? Dormi aqui no Christopher hoje. Ele acorda mal-humorado. Não acorda mal-humorado. Você tá com sono, né? Você dormiu oito horas já, cara. Seis. Na verdade, foi oito. Dá uma seis? Dá uma sete? Eu dormi sete. Não foi uma, não. Eu dormi meia-noite, pouquinho. E você já tinha dormido antes que eu. Só queria ressaltar que a caneca do Mark funciona. Tem gelo aqui até agora, véi. Desde ontem à noite. Só tem um negócio branco ali que eu não sei o que é. Ah, esse aqui é do gelo que fica na garrafa, não. Por causa da coisa que é gelo. Sabe como é que eu sei? Eu tenho uma garrafa dela. Acho que o problema é no seu gelo, então. Do gelo não é o gelo gelo. O gelo é qualquer gelo. Achei que você colocava alguma coisa no seu gelo. Não. Nem que eu vi, meu, que eu tava doido antes da noite. Então, depois do México. Vendi várias takes. Olha que eu ia ser meio louco. Como é burguidura? Você viu, Cris? Você tá com gelo, tá aí até ainda. Ah, ontem já tava ficando aquela parte de baixo, né? Agora esse aqui é o gelo que colocou ontem. Quer colocar mais gelo pra ver quanto tempo vai ver? Não, já tirei a prova. Quero uma dessa agora pra mim. Eu já achei que essa daqui já era sua. Não, o cara era do que tem tampa. E que não tem esse negocinho assim pra segurar aqui, ó. Isso aqui? Isso. Pô, mas esse aqui que é o charme da... Eu não sou cachaceiro. Olha que desaforo. Eu venho pra Orlando, aí eu penso que o cara vai me levar pra Disney, pra Universal, pra comer. O cara me chama pra lavar roupa logo cedo. Eu nem acordei ainda. O cara tava me chamando pra lavar roupa. Eu preciso urgentemente de amigos melhores. Que absurdo. Tô brincando. Só pra dar um drama. Brincadeiras à parte, né, gente? Viemos aqui lavar roupa porque tem que lavar roupa, né? Pra usar roupa, não pode usar roupa suja. Então tá eu e o Christopher aqui, ó, lavando roupa. O negócio é quando for dinheiro, então ele vai ter que passar pra mim. Tuou a mercê dele. Ui, eu tenho coisinha pra comer. Vamos lavar roupa, né? Vamos pegar o carrinho. Ah, essa aqui é das novas. Dá pra passar cartão já. Sim, porque é chique. Porque é chique mesmo. Normalmente você coloca a moedinha. Mas agora tem essa paradinha de passar cartão. Eu continuo usando a moedinha. A cara que sobra assim pra tudo, né? Aham. Tô com minhas roupas aqui, gente. Eu vou colocar colorida, colorida mesmo. A preta eu vou colocar aqui. Tem moeda? Tem. Vou ter que trocar mais depois ali na máquina. Eu tenho cartão. Pode colocar a sua moeda. Não tem problema, não. Tá aqui então, gente. Roupa preta, roupa colorida. O legal é que ele é prático. Ele só coloca sabão só. Você queria colocar o quê? Um maciante? E? Ah, mostra na escura, né? É homem ou saco de batata? Saco de batata lava roupas? Sei lá, é que meu. Vou sempre soltar umas dessas assim pra qualquer coisa. Comprei um maciante ali pro garoto. Já colocou? Nunca mais vai ficar sem maciante. Acabei de viciar ele no produto. O cheiro é bom. Esse maciante aqui é o melhor que tem. E aquele ali é o melhor sabão que tem. Pra matar o vírus assim de vez. É o mais recomendado. Mata a roupa também, né? Minhas roupas não é de gripe, né, Edu? Nem as minhas, mas mesmo assim. A gente tem que economizar, né? Tem que entender uma coisa. Quanto mais delicado você é com essas roupas, menos você vai gastar dinheiro pra comprar novas. Barato às vezes sai caro. Roupinha lavando, daquele jeito. Demora 22 minutos. Eu até gosto desse lugar. O problema é que demora muito. É uns 25 minutos pra lavar, depois uns 30 minutos pra secar. Às vezes você ata molhado ainda, então tem que colocar de novo. Aí você perde uma hora aqui. Só nesse trâmite, tá ligado? Se fosse em casa, você ia estar fazendo outra coisa. Você ia estar no computador. Você ia estar, sei lá, tipo, comendo. Você ia estar tomando banho. Você estava lavando lá. Mas como é aqui nesse lugar aqui, você tem que ficar esperando. Senão alguém pode vir pegar sua roupa. Tudo sequinho, bonitinho, quentinho. Agora é só guardar e levar pra casa. E o mais estranho de tudo é que a sua roupa que é mais leve que a minha, não sei o que ainda. Tem roupa sua também, hein? Sério? É, eu peguei uma das que estava perdido e fui jogando ali dentro. Tem um ponto, cara. E tem uma toalha aqui também, por isso. Tem um ponto, cara. Chegamos aqui em casa de roupa lavada, cheirosa, gostosa. Trabalho feito, trabalho comprido. Agora eu estou esperando aqui, gente, duas coisinhas chegarem no correio. Uma delas é a pulseirinha do meu Apple Watch. Eu comprei uma aqui. Só que não tinha na loja. Eu tive que comprar na internet. E o estranho de tudo é que, tipo, o cara vem entregar, mas você precisa assinar. Pegar uma pulseira. Ele não deixa na porta. Coisa da Apple, os caras não deixam na porta, né? Tipo, tem a maçã assim, já deduz que seja cara assim. Os caras não deixam na porta. E também a gente pediu o delivery aqui de um hambúrguer, que é a marca de um youtuber aqui dos Estados Unidos. O nome dele é MrBeast e ele faz vídeo de louco. Você já viu os vídeos dele? Lógico. Não, não tem como. Quem mora aqui não tem como não conhecer os vídeos dele. O cara simplesmente faz uns vídeos apelão. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O cara é fera. Não, não. Se liga, ó. Vou dar um exemplo de um vídeo apelão que ele fez. Soltei 600 mil dólares de fogo de artifício. Quanto na vida que eu vou fazer um vídeo desse? Nunca! 600 mil dólares de fogo de artifício. Aí, beleza. Você acha que é pouco? Me enterrei por 50 horas. E se eu desistir, eu tenho que fazer não sei o quê lá. Esse daí, minha autofobia tacou. 50 horas enterrado, é muito tempo. Aí você pensa, pô, easy, né? Se enterrar, né? Só que ele se enterrou completo. Não tinha nem a cabeça pra fora, nem nada. Ele fez um sistema lá, profissional, que tinha ar entrando na caixa. Ele tinha que fazer xixi na garrafinha. E ele tinha comida lá e coisas por 50 horas. Ele ficou preso, literalmente, 50 horas. Será que ele comiu os lanches dele lá dentro? Ele comeu. Tipo, só ele vai beber um negócio de artifício incrível. Aí ele fez outro vídeo assim, por exemplo. Comprei a loja toda de eletrônicos e vendi tudo por um real. Opa, um dólar. Ele fez um vídeo desse. Onde que ele vendeu, gente? Por que não faz um negócio desse aqui na Flórida? Aí ele fez com carro também. Comprei a loja toda de carro e vendi os carros pelo preço que eu queria. Alguns ele dava, outros ele vendia por um dólar. Outros vendia por 10 dólares. Ele fez isso também. Ah, ele também fez de Lamborghini. Racha de Lamborghini. Quem ganhar o racha, fica com a Lamborghini pra você. Mano, o cara só faz vídeo tipo elite, tá ligado? O cara só faz vídeo assim que tá fora do padrão brasileiro. E ele lançou uma hamburgueria com o nome dele. Chamada MrBeast. E a gente vai provar pra ver se é bom. Só pra vocês terem noção, gente, de como que o inglês é uma outra parada, um outro nível de view, de acesso, de tipo alcance. O vídeo que ele postou 6 dias atrás tá com 32 milhões de views. Ele tem vídeo aqui de 130 milhões de views. E não é só um, não. Ele tem mais de 5 vídeos com essa quantidade de views. E todo vídeo que ele pega, o mínimo dele é 30 milhões de views. Porque ele faz coisas absurdas. Então... É impossível você, tipo, não clicar. Como ele fala inglês, né? Não é só os Estados Unidos que fala inglês. É a Europa que fala inglês. Tem gente no Brasil que fala inglês. No Japão. Tem no mundo todo, tá ligado? Inglês é uma língua universal. Então é o tipo de conteúdo que mais monetiza. É o tipo de conteúdo que mais paga. Vamos supor, assim, que nos Estados Unidos, a cada um milhão de views que a pessoa faz, no vídeo, ele ganha em torno de 8 a 10 mil dólares. Então aí você faz a conta. Se ele fez 30 milhões de views em um vídeo, e cada milhão deu 10 mil dólares, quanto ele tem, Christopher? Por vídeo? Eu sou ruim em matemática, mas eu sei que só do papo, assim, eu já tô pensando em fazer vídeo em inglês. Começar... Hi, what's up? My name is Christopher. Let's go! É, mas não é fácil crescer, não, pô. Tem essa também, né? Como que vai competir com um cara desse? Eu ia falar exatamente isso. Como que eu vou falar, ah, vou comprar ali, vou fazer o quê? Comprei na loja de um dólar... Mas a conta é simples, Christopher, a conta é simples. Se ele faz 30 milhões no vídeo, cada milhão faz 8 a 10 mil dólares, cada vídeo dá 300 mil dólares. E ele lança um vídeo por dia ou não? Um por semana, uma cada duas... Nem precisa, né? É, nem precisa. Nem precisa, lança um a cada mês ali, tá tudo certo. Não, isso é legal, tá ligado? Porque como ele lança um por semana, ele tem mais tempo de trabalhar no vídeo. Por exemplo, esse vídeo aí de 50 horas, enterrado. Tipo, não dava pra fazer em um dia e postar no outro. Que é o que a gente faz no Brasil. Então acaba dando um trabalhinho a mais. E aí, a única forma de fazer é postar num por semana mesmo. Porque é um vídeo, assim, programado. Um vídeo, assim, que demora pra ser feito, sabe? É outro estilo de conteúdo. E a gente pediu o hambúrguer dele, ele tá chegando daqui a pouco. Só não sei qual que vai chegar primeiro. A pulseira ou o hambúrguer? Apostas. Qual que você acha que chega primeiro? Olha, eu espero que seja o hambúrguer. Eu tô morrendo de fome. Eu acho que vai ser o hambúrguer mesmo. Porque o cara já tá indo lá pegar já. Dá pra ver no aplicativo. A pulseira não fala muito bem. Ó, a pulseira tá falando aqui que vai chegar por volta das 11h04. Então tá quase chegando também. Será que é certinho o bagulho? É a Apple, né? A Apple, se eles não deixarem nem na porta, com certeza tá certinho. Vamos ter a prova. Que eu vou estar com o celular na mão e contando os minutos. Vamos ver como é que tá o do Uber. Ela tá falando aqui que o cara tá indo lá pegar e vai chegar por volta das 11h34. Já atrasou um pouco, que era 11h25. Ainda bem que você não deu tip pro cara ainda. Gorjeta. Ou propina. Aprendemos três línguas já, ó. Gorjeta Propina Tip. Propina em Cancun. Mas quando eles perguntam, a gente finge que não entende. É, a gente fala, não sei o que é isso. O que é isso? Propina? Um negócio que se passa por bar da mesa, né? Ah, safadinha. Alô? Apple? Vocês estão por aí? Já são 11h11, eles não chegaram ainda não. Achei que já tinha chegado alguma coisa. Mas eles falaram por volta das 11h04. Até as duas da tarde. Não, meio dia no máximo. Então, tem uma hora aí. Relaxa, Edu. Para de ser ansioso. Não sou ansioso. Tô filmando pra ver se realmente... Ah, chega na hora? Chega na hora, entendeu? Aham. E o lanche aí, tá como? O lanche falta 10 minutos agora. Eu achando que era a minha comida, é uma escola. É, eu. Dormiu bem, cara? Dormi. Suave. Daí, tu me ameaçou, poxa. Sério? Eu vi lá que você postou. É bom mesmo lavar a roupa aqui? É, mesma coisa que todo lugar. Que isso de Maria ali, ó. Veio trajado. E aí? Hoje vamos no Shake Shack. Vamos experimentar mais um da lista lá, hein? Ainda faltam várias. Qual que você experimentou já que eu indiquei? Five Guys, sorvete do Jeremias, o bolo do Domino's, Olive Garden. E todas foi? Certeira. Certeira. Uau, uau, uau. Ah, uau, uau. Pode crer, uau, uau. Esse sim, eu gostei. Uau. Nossa, 10 salas de madrugada. É 24 horas. É, esse é bom, hein? Esse é muito bom. O lanche e o milkshake surreal, hein? Aquele milkshake lá. O bolinho ontem eu comi o outro hoje. Comi ontem de noite, hoje eu comi mais um de café da manhã. Deixei na geladeira. Tô te viciando, Igor. Você vai voltar pra cá, você já tem os lugares definidos pra ir. Agora eu quero um Shake Shack, hein? Agora eu vou experimentar um Shake Shack. Mais tarde, mais tarde, vai. Então, beleza. Tem mais algum que eu não lembro? Não, eu vou experimentar um hoje. MrBeast, o nome. MrBeast? MrBeast. É hambúrguer também? É hambúrguer de um youtuber. Sério? Esse aí também quero conhecer. Só que não chega, né? O que tá acontecendo aí? Faltou um minuto. Sério isso? Veio, tá muito ruim. Tá engraçado hoje, hein? Por quê? Dormiu com o Mycola e pegou a mania dele agora. O que aconteceu? Falei que é o Loki depois da gripe. Aviário. Tá vendo? Esses dois se juntaram agora, é isso? Contra mim? Eu acho que fica mais legal assim do que essa parte. Nossa. Só que ele muda a minha sobrancelha, ó. E eu não tenho escolha, porque eu tento arrumar, aí ele volta, ó. A sobrancelha fica pra ter. Vai ficar do mal. Porque isso é muito otaku, né? Eu sou otário. Eu sou geek. O geek que fala, né? Onde você vai, Edu? Esperando o meu hambúrguer. Nossa, que comida? Quer comer, não? Pode subir. O que você beijou? MrBeast Burger. Nossa. Tem aqui? Tem. Nossa, eu acho muito massa o MrBeast. Sou fã dele, cara. Tem uma set loja, hein? Sério? Tinha equilado não, a física. Não tem física. É só delivery. Física é só na Califórnia, eu acho. A gente vai lá na Califórnia? Nossa, a tosse tá melhorando. Agora eu quero falar. Sabe o que eu descobri? Possivelmente eu desenvolvi um bagulho chamado sinusite. Eu não sabia que era... Você desenvolvia. Eu achava que era hereditário, que você nascia com o negócio. Mas não, você desenvolve, entendeu? Então provavelmente eu desenvolvi isso. Minha primeira coisinha com it no final que eu tenho. Nunca tive nenhuma. Aí agora eu tenho a sinusite. Você tem uma também. Como que chama, Edu? Aquela é... Astigmatismo. Ele tem astigmatismo, Edu. Mas não tem it. Não, astigmatismo é do olho. Ah, é verdade. Tô brisando. Esqueci o nome, mano. Ginecomastia. Ginecomastia. Mas não é it. Mas é ginecomastia. Não é it não, é gord... Tá gostando, né? Não é it não, é engordou mesmo. Então a gente ouve pra quem é hoje, Maria? Ah, o cara não tá vendo, ele tá esperando lá. É aquele ali, será? Não é táxi, não. Ah, não sei o que era, eu tô chamando ele. Só falta você, né? Mandei mensagem aqui pra ele. Acho que é ele. É ele? Oberitos! Para o Christopher. É, a sacola adora mesmo. Oh. Ele tá tirando foto. Ele tá tirando foto por causa do delivery, besta. Ah, tá. Obrigado. Você também. Meu sacola. Oi. Olha a sacola. Caraca, que da hora, mano. Nossa, eu quero comer isso aí, velho. Que massa, Edu. Pera aí pra provar, pera aí. Tá fazendo? Pera aí, tô na ligação aqui. Tá, vou abrindo, vou abrindo. Tá bom, obrigado. Temos aqui, então, a nossa sacolinha do Mr. Best. Meu Deus. O bagulho é, literalmente, é louco o canal dele. É porque, tipo assim, ele é aquele cara que faz tudo meio podão, sabe? Então, tipo assim, as fontes das intros dele, é tudo meio podre, assim. Sabe quantas, tipo, desenhadas no paint mesmo? Acho que é estilo dele, não sei. Não era pra ser estilo, mas acabou virando estilo. Temos aqui uma caixinha, que eu não sei o que é. Aí temos aqui outra caixinha. E mais duas caixinhas. Não sei se o cara fez errado e trouxe mais coisas pra gente. Mas não lembro de ter pedido tudo isso, não. Tudo bem, vamos lá. Aqui na outra sacola temos, parece que seja o hambúrguer. Ah, logo dele aqui. Agora é logo dele, ó. Temos aqui, ó. Caraca, você pediu todos o cardápio? Não, pô. Vou pedir empacada, é que aqui tem água. Preparados? Vamos lá. Vou abrir, então. Esse daqui é o de chicken. Esse daqui eu pedi pra alguém provar. E esse daqui é o que eu pedi pra mim, provavelmente. Vamos ver se é bonito, né? Essa cara, assim, é bonita. Acho que é da hora, a caixinha do… Não, a caixinha é muito louca. Dá vontade de guardar. Essa é a realidade. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem aqui pertinho. Hum, nossa senhora. Bagulho gigante. Gigantemente gigante. O que que tem dentro dele? Não sei. E temos aqui a famosa batatinha. Vem com adesivo, ó. Agora que eu entendi. Pra identificar, ó. Carr's Grilled Cheese. Eles colocam aqui no adesivo, que tem um pãozinho com queijo. Aí esse daqui tem um adesivo de batata, que é a batatinha. Esse aqui tem o Beast Style. Que aqui atrás tem um negócio do Mr. Beast, que é do Hamburger. E se eu não me engano, tem uma batata com queijo e bacon. Eu acho que eu pedi. Mas vamos abrir aqui, ó. Vamos lá. E batatinha, com a cara… um temperinho de pimenta, eu acho. Parece Sazon. Hum, parece Sazon. Como precisa? Hum, bom. Nossa, tá pimentadinho. É. Muito bom. Parece Sazon. Então posso dar a minha opinião, sincero? Pode. Achei meio murcha a batata. É, porque é delivery, né? Não tem como… Pimentado mesmo. Vamos dar a primeira mordida no Burgão. Vamos ver se é bom. Vamos ver. É bom. Fica pra cima? Sim. Na minha opinião, faltou um pouquinho de molho. Mas se tiver um ketchup assim, mano, o bagulho vai quente. Mas o hamburgão é muito bom. É gostoso, saboroso. Não é bom mesmo? Ah, o molho tá aqui pra baixo. Ó. Pra experiência americana que a gente tem de Five Guys, essas coisas muito doidas… Não, né? Comparado, eu acho. Não é comparado. É. Five Guys, eu acho que, tipo assim, é muito mais rica. Tá além. Five Guys é um deus. Perto dos hamburgers, né? Mas é muito bom. É uma coisa… É um hamburgão que, tipo assim… Ah, tô enjoado de comer o Five Guys dos outros. Eu pego esse? Certeza. Não sei. Eu acho que tá faltando um pouquinho de molho. É que o Maicon, ele não gosta, porque tá bem passada a carne. Eu já gosto mais, entendeu? Eu gosto mais de bem passadinha e tal. É, mas igual você falou, ele é seco, mano. Ele é meio seco. Faltou molho. Não quer tipo ir? Qual que é a diferença desses outros? Hum, são outros tipos. Ah. Achamos um de molho e foi parar, mano. Pra geleca. Tá na batata. Onde que começa a comer esse… Eu percebi que o… Que o picles dele é um pimentão em conserva. Pepino, na verdade, em conserva. É. Deixa eu ver. É bom, é bom. Agora o Maicon taco de frango aqui e ele vai ver se é o mesmo estilo da de carne. Oi, crocante! Hum. Deixa eu ver. Parece ser bom. O frango é bem crocante e é apimentado. É apimentado? Uhum. Vou experimentar. É bom. Mas é apimentado o frango, tá? Pra quem não gosta, quem é fraco pra pimenta não aguenta. Uhum. E aí temos cookie que eles vendem, né, também. Grandão ainda, por sinal, ó. Aguia cookie de gordo mesmo. É pra você, Christopher. Ah, obrigado. Eu gostei da parte do que me toca. E aí eles tem grilled cheese, que no caso é tipo aquele prãozinho tostado com queijo. Hum. Grilled cheese é bom pra caramba. É tipo um sanduichinho? Sanduiche de queijo grelhado. Ué. Boa. Tipo um sanduba. Ué. Parece esse café da manhã americano. Gostoso. Sabe o café da manhã americano? Tudo assim. Leve, eu diria. Só o queijo. What? Falou que foi entregue. Me encomenda. Mas eu não tô aqui. Cristo falou que foi entregue. Já chegou? É, mas... cadê? O quê? Não tá aí na frente? Não. Tava falando aqui que não pôde entregar porque não tinha ninguém aqui. Como assim? Ninguém bateu na porta. Tá falando que alguém bateu na porta? Ué. Tentou, né? Por quê? Mas a gente tava aqui o tempo todo. Vocês são mentirosos, né? Não, e detalhe. Dava pra ouvir se eles tivessem batido aqui na porta. O Christopher Taylor roubar um copo d'água pra mim. Nesse exato momento. Na verdade não é roubar. Porque água aqui é grátis. Só que normalmente quando ele vai lá ele nem pede. Ele já chega, pega e vai embora. Eu vou lá e peço. Eu tenho medo. Ele não. Então eu peço pra ele buscar água pra mim porque ele é mais rápido. Porque eu vou ter que ir lá no caixa, pedir água. Aí eu tenho que voltar lá, pegar o copo. Aí ele tá roubando água pra mim. Vamo logo, vamo logo, vamo logo, vamo logo. Tá atrás de mim já, Edu. E você deu na minha mão. Eu sou cúmplice. O cara ainda falou bem-vindo. Eles não sabiam o que eu vou fazer. Encontrei o carinha que tava com a minha pulseira no meio do caminho. Na hora que eu olhei assim, UPS, eu falei É o momento agora, né? Perguntei pra ele se tinha no endereço. Mostrei pra ele pro Tequinho, né? Que eu tinha comprado. E aí eu peguei a pulseirinha. Parece que realmente ele bateu na porta lá e a gente não ouviu mesmo. O pior é que a gente tava gravando o tempo todo. Então tipo, se a gente não ouviu, você também não ouviu. Então você não pode culpar a gente. Entendeu? Essa foi a realidade da parada. Agora estamos indo aqui pra Downtown. Porque, mano, eu tenho uns takes de drone aqui bem antigos de quando Downtown estava reformando. Eu acho que tava reformando ainda, né? Que Downtown é sempre assim, né? Downtown não para e reforma. Downtown não para, mas tava tipo muita reforma. Eu vou mostrar pra vocês aí agora os takes que eu tenho de Downtown. Porque a gente vai ter que refazer uns novos. Afinal, a gente tá aqui em Orlando, né? Vamos refazer com drone novo, com qualidade nova, com tudo novo. Fechou? Chegamos em Downtown. Olha como aqui é diferente já. A rua é mais estreitinha. É um pouco mais antigo. Literalmente o centro da cidade, né? Downtown. É assim que se chamam aqui. A gente chama de centrão. Bom, tem um spot aqui que dá pra subir o drone. Eu não sei, né? Porque o meu drone é um drone pequeno. Então talvez ele suba em qualquer lugar aqui nessa área. Mas, pra garantir, né? Vamos primeiro lá onde eu subo normalmente. Vamos ver se as avenidas estão curadas. Se as avenidas estão reformadas. Vamos torcer, pô. Vamos torcer pra que esteja tudo arrumado. Tô com vontade de pegar Pokémon. Só de andar aqui nas ruas aqui, velho. Porque aqui é onde que eu pegava Pokémon. Andava de baile. E ficava horas e horas caçando Shiny. Nunca vinha. Eu lembro. Quem lembra aí, comenta um. Grande, tá ali em cima, gente. Funcionando perfeitamente. Bora lá. Let it go! E aí, com sucesso. Imagem renovada. É louco. Você viu as pontes? O bagulho é brabo aqui demais. Pegou certinho os carrinhos. Certinho, certinho não, né? Ah, você entendeu o que eu quis dizer. É o nosso formiguinho o bagulho. Marcola, bora? Bora. Oi, Edu. Achei que tava falando comigo. Achei muito doideira. Que? Mano, todas as vezes que eu vim pra cá, eu nunca vim nesse lugar aqui, assim. Downtown, assim, sabe? Nunca. Nunca? Mas vai vim aqui caçar Pokémon. É o melhor lugar que tem. De Orlando. Vamos naquele lugar? Bora. Jeremias? Vamos provar um sabor diferente hoje? Então bora, bora. Seu novo lugar preferido, né? Fala a verdade. Mano, de verdade, sorvete, juro. E olha aqui isso ainda. Eu provei ainda um sabor que eu acho que não é o que eu ia gostar mais. Você quer qual? Eu acho que... Mano, eu tô na dúvida dentro de Cook and Cream ou de coco. É, de chocolate não é muito bom não, já provei. É, então. De chocolate também ultimamente eu não sou muito mais fã não. Qual que você acha que é melhor? Cook and Cream ou coco? Eu acho que coco. Eu também acho que combina mais com vanila. Aham. Eu acho que de coco deve ser surreal. Vou fazer assim, você pega o de Cook and Cream e pega o de coco. Não, eu pego de coco e você vai de coco. Não, 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 não. Vira. Não importa o lugar que eu vou, sempre tem filha nesse lugar. E é sempre gigante, mano. Agora falando sobre o drone, gente, eu acho muito da hora como que as coisas evoluem aqui muito rápido. Por mais que tipo, a gente brinque, tá ligado, que sempre tá em construção, as coisas aqui são muito rápidas. Do drone antigo pra esse drone aqui já deu pra ver bastante diferença. E detalhe, faz nem um ano que eu gravei aquele negócio ali, então tipo, mudou bastante coisa. É muito louco como que as coisas funcionam aqui. Eu, particularmente, como eu falei pra vocês, tenho muita saudade aqui dos Estados Unidos. Tenho vontade, sinceramente, de morar aqui, mas não pra estudar, sabe? Estudar aqui é uma porcaria. Mas não é porque o ensino é ruim, é por causa das condições que a gente vive. O bagulho tipo, é trash mesmo, sabe? Provavelmente eu vou fazer um podcast pra conversar com vocês sobre isso, mas voltar estudando aqui, eu não tenho coragem não. Tenho coragem de voltar pra morar. Se eu tiver um link card, um documento, mas estudando, velho, não vai. Só queria tirar esse momentinho aqui pra falar que os moleque tão na fila ainda, porque tem muita gente, mano. Esse sorvete é muito bom. Nossa senhora, eu quero ver isso. Tô muito ansioso pra experimentar isso ali. Christopher! Preciso conversar com você. E a gente tá num empate. Ah. Tem dois sabores, qual é o melhor? Cook & Cream ou coco? Pego de Cook & Cream e eu pego de coco. A gente prova os dois e decide qual é o melhor. Na próxima a gente já sabe, entendeu? Então a gente já fica com 100 cópias na cabeça. Por que que eu não posso ficar com um de coco e você de Cook & Cream? Porque eu gosto mais de coco, entendeu? Acredito eu que seja melhor. Mas faz essa experiência pela galera. Ih, vai ficar com três poucos. Três poucos. Quem ganhar fica com coco. Tá. Cho que pou. Cho que pou. Um pra mim. E é isso, né? Foi um só. Você falou três. Acabou, né? Você falou três. Vai mais dois. Cho que pou. Cho que pou. Ah, não. Acabou, né? Você vai provar o de Cook & Cream e eu vou ficar com o de coco. Edu, eu sou indestrutível no poe, Edu. Num perco, num perco. Será que isso aqui é bom? Hum. Moleque. Mano. Esse aqui é muito bom. Vou provar os dois juntos. Olha, vai surreal. Dá o seu aí, deixa eu provar. Primeiro eu vou provar isso aqui sozinho. Moleque. Eu achei que tava mais gostoso. Esse aqui. Ainda bem que eu perdi. Eu também achei. Vamos trocar? Não. Vamos comer metade e trocar depois? Não. Que? 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 Foi engraçado colocar a câmera na cara do Mike ali. Que que isso aqui é? Que que eu fiz? Tá louco? Vamos, molecote. Tô indo embora. Chegou um momento aí de dizer tchau. Provamos aí o Burgão aí do MrBeast. Eu trouxe a maior zica aqui dos Estados Unidos. Mano, eu tava com muita vontade. Porque tipo, eu assisto ele, tá ligado? Aí eu falei, pô, cara, provar também, tá ligado? Aquele jeito. É uma coisa vocês, entendeu? Vocês assistem todo dia. Aí do nada eu lanço, sei lá, um Burgão. Vocês não tem vontade de provar? Só ver se o Burgão, o Lubbock vai ser bom? É mais ou menos isso. Essa parada. Bom, tô indo embora agora. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa um like pra nós. É isso então, gente. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!